Música Somos Por causa da Wivya, de medo Mato a Wivya, venha o Wivya Ah, você está pulando! Velho vov pai Vai vo na caraca Agora ele conheceu Ele vai para o link Ele vai pular, ele vai pular. Cai de novo. Tem que ser cheiro de estar dando muito dano. Sim velho, o Hunan é muito bom. A gente vai pular, a gente vai pular. Explodiu ela. Ele vai pular, ele vai pular. Isso é o que eu estou indo. que isso Isaac, fala da minha build ai